Alô galera, o futebol tocantinense é a mil pelo Brasil, muita coisa acontecendo, tô devendo algumas informações pra você, mas a gente vai tentar atualizar da melhor maneira possível, mas antes eu quero falar sobre aquilo que eu acho o erro da Federação Tocantinense no caso União e também no caso Interporto, aí que perderam os pontos, sim nós vamos falar nesse vídeo sobre isso, sobre o erro da Federação Tocantinense nesse caso. Antes de mais nada, vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, vem fazer parte do SPT Esportes, o nosso canal de esportes que mais cresce na região, e vamos debater tudo por aqui. Gente, antes de eu falar do erro, pelo menos dito, eu quero falar o seguinte, eu não tô pedindo a cabeça de ninguém, não tô fazendo, batendo palma pra nada, ah, tira esse, põe aquele, nada disso, nada disso, eu acho que nós temos que refletir o futebol tocantinense, o que aconteceu nesses últimos dias foi grave, e eu venho alertando a isso pra algum tempo, eu acabei cedendo em alguns momentos, eu sei, mas eu vou falar sobre isso pra mim, o que é o erro da Federação Tocantinense nesse ponto, e acabou tendo ápice na possível, até agora parece confirmada a saída do União no meio do campeonato, por conta da perda de pontos. Olha, vou começar pelo início, né, ontem teve julgamento, julgamento, a gente já falou por aqui, a gente foi o primeiro noticiar que o União iria perder o Interporto, acabou se concretizando, porque era isso que tinha que acontecer, não tem nada a ver com interpretação, com nada, tá no regulamento, se cumpriu o regulamento, ponto, acabou, não tem nada aqui, retocável, a União não pode acusar a Federação Tocantinense de nada, porque ela cumpriu o regulamento. é, mas assim, o que que eu acho que o que erra a Federação Tocantinense já erra há algum tempo? É, é esse paternalismo muito grande com os clubes, é tentar dar uma chancezinha pra ver se, tá, participa, time bem, não participa, aquela coisa toda. Se a Federação tivesse aplicado o regulamento lá na quinta-feira, antes do começo, e ter falado, não, quem escreveu, escreveu, quem não escreveu, não escreve mais, ali já teria resolvido metade desses problemas, ali a União, o Interporto, iam perder os pontos da mesma forma, foi querendo dar chance, como aconteceu lá atrás, eu critiquei na questão lá em dois mil e vinte e um, do Gurupi, não jogar com o Tocantins na última rodada, porque os dois não iam mudar nada, se jogassem ou não, porque não tinha rebaixamento naquele ano, enfim, essas coisas eu acho que não pode acontecer, mudança de jogo aqui, adiamento de início do campeonato, que já fez em outras oportunidades, eu acho que esse é o pecado da Federação Tocantinense, e isso vai contribuindo, porque você vai criando a expectativa que sempre pode chegar com um jeitinho lá e resolver, não pode, futebol é profissional, não consegue ser profissional, sai do campeonato, não participa, faz qualquer outra coisa, vai, tem tanto torneio amador, cara, não tem problema nenhum, tem tanto torneio amador bacana no Tocantins, olha Copa do Boi, tem Copa Sul, tem vários, tem o Copão Tocantins, vários torneios amadores, e são competições bacanas, que não tem problema participar disso, não é demérito nenhum, agora o futebol profissional precisa de profissionalismo, precisa que se entenda, que se respeita as regras, e se não, é caro, o futebol não é barato, é caro, é complicado para os clubes manter uma estrutura, tudo isso eu sei, mas a Federação tem que deixar esses clubes ilados e ficar com quem quer jogar, se foram seis times, jogue com seis, se for cinco, jogue com cinco, jogue com quem quer ser profissional, com quem quer tratar as coisas de maneira profissional, e aí eventualmente vai ter problemas, vai, aí tu resolva isso da maneira que tem que resolver como clubes profissionais resolvem esse tipo de coisa, com TJD, com um curso que me cansa também nessa situação toda, muita gente confundindo federação com TJD, gente, são coisas separadas, separadas, o Tribunal de Justiça Esportiva não é a Federação Tocantinense, são coisas separadas, voltamos aqui a mais um detalhe, aproveita esse momento, fica com seis clubes na Série A, não faz Série B esse ano, ano que vem com seis clubes, cai um, sobe um todo ano, e fica com clubes que tenham vontade de ser profissionais, tratar o futebol de maneira profissional, e isso tem um custo, isso tem um preço, tanto de empenho, como estrutura, e aí, e assim que a gente vai crescer, porque não pode a gente passar num ano como desse, um ano trágico pro futebol tocantinense, tem clubes que vão jogar só dois jogos em casa, isso é impensável, o clube precisa se apresentar pra torcida, todos os clubes do Tocantins precisam jogar em todos os estádios pra gente crescer, o Tocantinense não precisa jogar em todos os estádios da Série A, visitar, porque é assim que tu vai fazer o futebol crescer, pelo menos é assim que eu penso, e é assim que eu vou, que eu acho que o futebol tocantinense tem que ser conduzido, gente, olha, inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, olha, cara, concordo, não concordo, não tem problema nenhum, tô fazendo aqui meio que um desabafo, mas futebol profissional precisa ser profissional, e a federação tem esse papel de levar daqui pra frente, vai ser assim, acabou, ponto, não tem aumentar prazo, não tem adiar começo, cara, isso ficou provado todo esse tempo, que não leva, não vai deixar os clubes mais profissionais, muito pelo contrário, deixa os clubes menos profissionais, certo? Falou, um abraço, até mais, fui!